O trabalho conjunto de vários órgãos, inclusive esse referente governo, mostra que nós estamos dispostos a construir um caminho de alternativas e projetos dentro dessa questão da sustentabilidade, da agricultura mais limpa, com produtos mais saudáveis. Isso é um governo, um Estado brasileiro que vem ser reafirmado e que nós vamos estar construindo e colocando isso de um ponto de vista técnico, de execução, de gestão, para que efetivemos mais resultados. E, efetivamente, a população brasileira e o agricultor comunhão têm resultados, têm ganhos com isso. E não só ficar em projetos ou em discursos que talvez não cheguem até o resultado final. Então, o grande objetivo disso aqui no governo brasileiro é a gente estar construindo uma produção mais sustentável, um futuro melhor, mas que isso gere resultados para as pessoas.